Muito malançada essa competição hoje, já já nós vamos fazer o pão comercial, aguardo. Não perca o alegre e divertido show de caloros, um programa onde tudo pode acontecer. Hoje, às 8 da noite, no programa Silvio Santos. Olá, pombinhos, no dia dos namorados a paixão se faz presente. Presentes a Riachuelo, né, Sandoval? Pra mim essas camisetas, amor. Por R$ 990. E pra mim essas camisas polo pequenas. A partir de R$ 990, minha. Ah, que romântico, você ficaria com essas lindas calças de mim. E você então com essas calças de jeans, fofa. E custam só R$ 2.490. Sandoval? Ah, o amor. Vem cá, Sandoval. Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Se curar ninguém tá leve É tão bom sonhar com a lua Cri, o chocolate do barulho No ar, no ar, a luz, a luz Real Sensual Especial O toque que se faz sentir no ar Na luz Acorde, acorde O tom, o tom A luz, a luz No ar Os brilhos Luzes e tons de riqueiro Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Um sonho a dois É o melhor presente para o dia dos namorados As novas cuecas Trifil Deixam qualquer homem mais bonito Agora Compra uma pra você Porque esta aqui Já tem dono Cuecas Trifil Deixam qualquer homem mais gostoso Meu namorado é até meio fino Mas dá cada presente tão bonitinho Saia, calça ou camiseta Mil e novecentos Suéter acrílico Três e quinhentos Calça, fuso Mil e novecentos E aí, cara Voltou com a gata? Claro Dia dos namorados tá aí, né? Camisa rapi Cem por cento algodão Manga curta Mil e setecentos Comprida Mil e novecentos Camisa manga curta Mil e quatrocentos Acerte no presente Que todo mundo namora No inverno Melhor que um chocolate quente Ou uma lareira Só mesmo a promoção Pacote fechado da Círculo Você compra os tios Da coleção Aquarelle do Ciel Crisão Ative Brutemotion E Fresh também Leva os seis novelos Só paga cinco Além disso, todo domingo Você pode ganhar aqui o Televisão da Cores Mande a sua cartinha com o nome da sua linha Para a caixa postal 58061 São Paulo Vamos lá Sorteando agora Vamos ver quem vai faturar Quem vai pra roleta Pronto A cartinha sorteada de Morretes Paraná Isabelle de Ramos Mandou a cartinha Deixa eu ver o que ela colocou na cartinha Aqui está Deixa eu abrir a cartinha dela Escolheu Exuberance Onde é que está? Está aqui Exuberance Vou rodar Vou rodar Se sair Exuberance Ela ganhou TV a cores Vê Exuberance Aqui na ponta Na ponta Parou Saiu Crisão Fresh Não ganhou Mas ganhou uma cesta Com os produtos Círculo Mande a sua cartinha Caixa postal 58061 São Paulo Concorra todos os domingos Amanhã Pique de alto astral Mudando de canal 9 e meia Sátira e humor inteligente Com os personagens de Jô Soares Esqueça tudo E veja o gordo E logo após Desvendar uma perigosa rede de prostituição Um caso para Mike Hammer Faça uma opção inteligente E fique aqui com a gente Quem procura Acha aqui Vejam hoje A partir das 9 e meia da noite No show de caloros O encontro de Silvio Santos E Antônio Hermínio de Moraes Que foi transmitido Pelo noticentro do SBT Aplausos 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 Tchau, tchau.